Olá pessoal, para quem não me conhece eu sou o Gil Saraiva, canal Pior, eu estou aqui mostrando as coisas do sertão cearense e estou me aproximando aqui do serrote da Macambira. Eu acho muito lindo este lugar aqui, o serrote da Macambira, aqui é uma serroteira de pedra grande, a Macambira, aqui as Macambiras, os cachos da Macambira. Essa aí já está seco, essa aí eles pegam e pintam, botam num jarro e serve como enfeite em casa. Tem gente que faz isso, esse ano eles vingaram pouco. Pois é, eu vou aqui mostrando a serroteira, tem chique-chique, algumas árvores mais frondosas também. Aqui, essas que vocês estão vendo aí, é a Imburana, que a gente chama aqui. Chique-chique. Deixa eu dar um giro aqui, tem uma Imbiratanha lá no fundo. Está querendo nublar. Tem a Imburana, ela caiu, mas continua verde. Só fez deitar a Imburana grande. Tem um caboré lá no meio, porque a câmera não dá para mostrar. Caborézinho vermelho. Pois é pessoal, vou andar ali mais para cima, que tem... Tem aqui o serrote da Macambira. Aí depois passa ali no estreitinho e tem o serrote dos poços d'águas. Ele cria poços d'águas que aguentam até muito tempo no verão. Aqui, subindo. Isso aqui é um kumaru. A Imburana já está brotando. Já está brotando. Todos os anos, quando chega outubro para adiante, elas começam a brotar. Eu acho muito bonito esse lugar. Eu vou estar Imburana ali. Deixa eu mostrar aqui, que é bonito também. Aqui na continuo, as Macambiras. Eu nunca tinha mostrado esse lugar aqui todinho. Já tinha filmado aí o serrote da Macambira, mas não tinha passado para cá. Aqui tem muito. É onde eles cagam. E onde rolam no chão, porque eles rolam que nem jumento. Descer para tirar os piolhos do... Aqui é pião brabo. Pião do sertão. O leite dele dá uma nota desgraçada. Aí aqui, vem passando. Aí ali na frente, olha. É o serrote das conchas d'águas. Lá longe no fundo aí, a serrinha. É a serrinha de Santa Marta. Eu estou aqui no município de Morada Nova, Ceará. Aqui o serrote. O serrote dos tanques. Que eles dizem aqui. Os tanques são esses buracos. Isso aqui era fundo. Aqui foi entupindo. E ele joga madeira dentro. Porque caía cabrito, caía criação aqui dentro. Aí... Aí ele joga madeira para não... Para os bichos não... Não cair dentro. Olha, está aqui outro. Aqui é... Foi entupido com pedra. E aqui... Aqui é um pilão. É um pilão direitinho. Um pouquinho do pilão aí, olha. Abre nada demais. Eita, que rei de munha por lá. Pois é, pessoal. Aqui é o serrote da... Dos tanques. E aqui nós temos... Esse aqui é o quadrozinho. Só que no inverno passa o inverno todo. Chega a ter um verdezinho. Uma flor bonita. Esse... Esse aí... E esse aqui. Eles passam o inverno cheio. Eu não sei nem quantos litros d'água pode caber. Um tanquezinho desse aqui. Aí... Aqui é a serrinha... Eu já falei para vocês. A serrinha da Santa Mara. É só assim, né? Essa é a serra da Santa Mara. Aqui é a serra da Rafaela. Que fica nesse rumo aqui que eu vou contar. E mais próximo aqui... É a serra da Boa Água. Que fica aqui no município de Morada Nova. É aqui que já está... Nos membros de Patos. Aqui é com Fortaleza. Fica bom. Não dá para ver daqui não. Pois é, pessoal. Valeu. Um abraço para todo mundo.